Neste vídeo apresentamos a impressão feita comum e com toner branco. Estou recortando o material porque neste papel da linha Aquatransfer, que é o hidrotransfer da Transfix, ele pode ser recortado com maior qualidade. E quanto mais você recortar, mais fácil de remover a película que sobra depois. Vou mostrar para vocês posteriormente na sequência do vídeo. Estamos utilizando um pratinho e um copo com água morna. A temperatura é razoável, auxilia a desprender a película do papel. Vamos aproveitar e passar TF300 na nossa caneca. Essa caneca é uma caneca de caputino, muito difícil de fazer no transfer laser padrão. O processo de aplicação é bem simplificado. Colocamos o Aquatransfer dentro da água, no pratinho. Aguardamos alguns segundos e você vai perceber que se você passar o dedo, você sente que a película está desprendendo. Quando você sentir que a película está desprendendo, aí você vai pegar o material e colocar no seu copo. Para colocar no copo, bastante delicadeza, por favor. Coloquem ele de forma que você pressione ele e ele vai grudar no copo. Pressiona mesmo, aperta com os dedos para poder ficar bem firme. Ele vai escorregar, como se fosse aquela tatuagem de chiclete que você colocava no braço antigamente. Quase o mesmo esquema. E aí você vai fazer o processo de escorregar o papel. Quando ele escorregar, ele vai soltar com facilidade e vamos à aplicação da água. Não esqueçam de despejar a água em cima. Se você despejar a água direto na torneira, facilita mais. Se você despejar através de um conta-gotas ou alguma coisa do gênero, vai ficar mais fácil para vocês. Mas é bem simplificado deixar ele bem esticadinho, está vendo? O processo é o mesmo do outro lado. Vamos fazer o mesmo item, só que dessa vez com o toner branco. Para ver como é que fica a diferença de um lado para o outro. Acredito que vocês vão gostar do resultado. Vamos aguardar a película se desprender. Quando você passar o dedo e sentir que a película desprendeu, está sossegado para fazer a aplicação. Bora para o copo fazer a aplicação. Lembre-se que o outro lado ainda vai estar molinho. Se vocês colocarem a mão em cima, ele vai desfigurar. Mas ainda dá para consertar. Basta colocar na água, soltar um pouquinho de água em cima. E ele já vai auxiliar também para retirar, para alinhar o material. Pegue seu aquatransfer, faça o processo de apertar direitinho. Aperta bem, tá bom? Para não soltar. Veja que eu estou colocando a mão do outro lado, justamente para acontecer o erro do outro lado. Veja como esse lado ficou bem aplicado e o outro lado soltou. Vou esticar ele normalmente, jogar um pouquinho de água. E pronto. Agora vamos aguardar o processo de cura ao forno. São 200 graus durante 20 minutos. Caso vocês não tenham um forno elétrico para colocar o material, coloca na tua prensa, deixa ali próximo. E eu vou recomendar deixar uns 40 minutos ali, o material esquentando, para ele aderir bem o aquatransfer, tá bom? Devemos aguardar aproximadamente 30 minutos para esfriar o material após a cura no forno. E fazer a limpeza com o TF Clean para tirar as marquinhas em volta. A limpeza é efetuada com o material 100% frio. E é só entregar para o seu cliente. Se transfer é transfix. Você encontra a aquatransfer no site escutoveio.com.br E aí E aí